Você se lembra que no início do programa eu disse a você que isso aqui está um verdadeiro galinheiro? E está mesmo. Olha quantas galinhas lindas e charmosas. E essas galinhas todas que você está vendo aqui e vai poder curtir ainda, são trabalhos realizados pela Isamara Custódio. E quem eu dou um beijo agora. Tudo bem, minha querida? Bom demais e melhor ainda estando aqui, né? Delícia. E fazer arte é bom demais, né? E essa? Que galinhada é essa? Não posso esquecer de falar que essas galinhas são muito queridas. São mesmo. E o pessoal pede muito, porque sempre tem gente nova chegando no mercado do artesanato, tem muita gente que já viu vários programas com as galinhas, mas o pessoal que é novo está pedindo, então a gente vem mostrar galinhas em várias situações aqui, né? Eu particularmente, tem as galinhas d'angola que eu gosto muito, em casa tem galinha d'angola. De verdade, o bichinho? Não. Não, em casa tem galinha d'angola assim, igual a sua. Ah, bom, você tinha galinho, bichinho. Eu queria, eu quero uma galinha d'angola. Mas hoje nós teremos galinhas aqui. Vamos fazer a galinha de novo aqui. Tem vários modelos, mas essa é a mais querida. Ok. Então hoje eu vou mostrar aplicando no vidro, que o pessoal também pede muito. Além de reciclar, você consegue também aplicar no vidro com o termocolante. Então só lembrando, essas aqui são as réguas para montar o barrado inteiro, né? Que foi uma super ideia, facilita bastante a vida de todo mundo. Quer dizer, para um pano de copa já está na medida. Isso, já está na medida. Mas mesmo que não esteja, que você queira fazer uma toalha e tudo, você pode ir multiplicando a partir daqui dessa ideia, que elas já ficam todas juntas, que é muito legal. E se quiser uma só também? Isso, nada impede de você usar uma peça só. É bacana que com esse termocolante você consegue aplicar no vidro, no MDF, no EVA. Então é super versátil. E aqui do lado, sempre tem essa aba que tem todos os acessórios que a gente precisa para concluir um trabalho. Não só da galinha, como qualquer outro modelo. Então a gente vai concluir aqui. Esse aqui é o termocolante definitivo. É bem interessante porque ele já vem com a inscrição aqui, este lado para cima, para ninguém ficar confuso na hora de usar. E como essas inscrições estão escritas em azul, eu sugiro para usar uma caneta vermelha. Deixa eu ver se ela vai riscar. Riscou. Uma caneta vermelha ou de outra cor para destacar melhor. Então aqui eu começo desenhando a parte de baixo aqui da galinha. Venho, faço aqui por dentro. Se a gente fosse fazer o barrado completo, eu não risco por dentro. Eu só risco a parte externa completa do barrado. Como eu vou fazer só uma peça, eu entro por aqui. E aqui também. Vou fazer só o corpinho. De uma cor. E a cabeça eu quero de outra cor. Então eu vou desenhar em outro lugar do termocolante. Tudo que eu for fazer em cores diferentes, eu separo aqui na hora do termocolante. Para fazer a aplicação no tecido de cor diferente. Outra dica é que tudo que você for fazer na mesma cor, no caso da galinha, eu costumo fazer o corpinho de uma cor, a cabeça e a asa de outra. Mas quem quiser fazer a cabeça de uma cor, a asa de outra, também fica à vontade. Eu costumo colocar próximos tudo que for fazer na mesma cor. Então como a cabeça e a asa dela vão ser da mesma cor, eu coloco próximas uma da outra. Em outro lugar aqui do termocolante, eu vou riscar a crista. E o gogózinho dela aqui também é vermelho, eu coloco perto. É legal que como a régua é transparente, olha, você vai vendo a parte que você tem livre aqui para poder aproveitar. Aqui eu desenho o bico e a minha galinha vai estar completa, desenhada aqui no termocolante. Corto um pouco maior do que o meu risco. E vou deixando separadas as peças, que é muito legal essa hora de montar, de escolher as cores. Se separa por cor. Por cor. Se fosse o barrado inteiro para montar, eu cortaria o barrado completo aqui. Entendi. E as pecinhas eu vou colocando a quantidade que eu preciso próximas uma da outra, para poder fazer essa montagem. Agora essa galinha... E economizo o termo. Isso, né? Por economia também. Essa galinha, ela está muito especial, né? Verão, praia, está curtindo aí. Charmosinha, olha aqui. Está linda, né? O molde do guarda-sol e do chapéu vão estar disponíveis no site. E aí a gente vai pegar então aqui, colocar o termocolante em cima. Bacana isso aqui também, que por ele ser transparente, você consegue visualizar o risco aqui embaixo. Olha, nós vamos mostrar de pertinho para você de casa. Não se perder aí, né? Não se perder. Nossa, que fácil. Olha, e aqui eu desenho uma parte do guarda-sol, dou uma afastadinha aqui, para eu poder, como aqui eu vou fazer um de cada cor, desenho a outra parte do guarda-sol e vou fazendo dessa forma. Vou dando uma abertura aqui, um espaço, para que eu possa depois cortar e aplicar na cor do tecido que eu quiser. É super simples, muito fácil de fazer. Então, você fez as partes do guarda-sol separadas. Separadas, porque eu quero fazer uma de cada cor. E já vale essa dica, porque se você tiver aí algum molde, alguma revista que você queira também fazer, faz da mesma forma. Coloca em cima e vai fazendo o risco. O chapéu, eu vou ignorar aqui o laço, olha, eu só vou fazer o contorno externo dele. Está dando para entender? Até deixa eu aproveitar que você está. Isso, só mostrar aqui, olha, mostrando. O risco está aqui, ela está colocando por cima. Isso, exatamente. Eu coloquei em cima, será que dá para visualizar bem? Agora, vamos ver. E dá para ver. Por cima novamente. Olha lá, transparente. Então, o chapéu eu desenho a volta externa dele e não risquei o laço nesse momento. Agora, eu ponho em um papel separado aqui e vou desenhar a parte também só de fora do laço. Eu não preciso fazer o desenho dele de dentro, que aí eu só vou fazer depois que eu cortar. Olha só, deu para entender como que é? Só a parte de fora, eu não preciso desenhar. Vou mostrar aqui no traçado. Só vou fazer a parte aqui externa. Não preciso desenhar essa parte interna, porque eu vou desenhar depois no tecido. Então, risco aqui por fora. Depois de ter feito todos os riscos, vou cortar aqui também separadamente cada um, porque cada um aqui vai ser de uma cor, para poder aplicar o tecido. É muito fácil, muito legal. Se tem alguém chegando agora novo no artesanato, não se assuste que é fácil demais. E depois que a gente começa a fazer, não quer mais parar, não é? Estou vendo porque, assim, a sua paixão. As galinhas, então, têm sido um sucesso aqui no Arte Brasil e por onde você passa dando as aulas? Com certeza. A gente tem mais de 60 modelos de réguas e quem já está acostumado a assistir, que acompanha a gente em todo lugar, fala assim, mas galinha? Mas elas gostam também porque sempre a gente está aplicando em um lugar diferente, dando uma ideia, uma sugestão, que não precisa ser só em pano de prato, apesar de ser uma ótima opção para venda, para dar de presente. Quem é que não gosta e não usa pano de prato, não é verdade? Isso é verdade. E a ideia do vidro é muito boa. Do vidro é muito legal, né? Bom, agora aqui eu vou começar a escolha dos tecidos. Então, eu escolho o tecido que eu quiser para fazer o corpinho. Pode deixar. Eu pego para você. Acho que não caiu. Pensei que tinha caído, mas acho que não. Ah, não, não caiu. Então, eu escolho um tecido para o corpo da galinha. Sempre na hora de aplicar o termocolante, eu coloco no avesso do tecido. Sempre essa mesma disposição aqui. E como a gente já desenhou ele, já está escrito este lado para cima, mantém este lado para cima. E nesse primeiro momento, a gente não precisa demorar com o ferro de passar aqui. Passou, ele já aderiu no tecido. Isso eu vou fazer em todas as peças. E deixa lá, não tira. Ainda não. Então, eu vou colocar aqui na outra cor que eu escolhi para fazer a cabeça e a asa da galinha. Vou colocar, faço isso em todas as cores, em todas as peças para depois recortar. Enquanto você faz isso, eu quero sugerir que tanta criatividade precisa ser muito bem aproveitada. E você pode aproveitar comprando aqui este kit e para você fazer estas galinhas lindas e charmosas aí na sua casa. E se você tiver dúvidas, no kit já vai o DVD. Com o DVD você aprende a usar os moldes, usar os tecidos. Então, é muita criatividade, muita coisa linda. Então, você vai receber aí na sua casa este kit exclusivo com o DVD, com as dicas e sugestões. E vai também cinco réguas. Estas cinco réguas, tem aqui a do galo, tem a da galinha da Angola, tem também uma outra galinha que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, a galinha gorda que a gente está fazendo agora e também o pintinho, como você vê aqui um pouco mais em cima. Está vendo o pintinho, que charmosinho que é? Então, está aí para você. Seis vezes de R$ 29,90, esse seria o preço normal. Mas aqui hoje tem promoção, vai sair por R$ 5,00 de R$ 29,90. Está vendo? Eu queria vender mais caro para você. Agora, está mais barato que a vitrine do artesanato sempre tem o melhor preço e ainda entrega na sua casa. Ligue 0800 380 2000 para qualquer localidade do Brasil. Ou então, se você é do DDD11 3382 2000, 3382 2000. E se você ligar agora, você vai ganhar o DVD nesse kit, né? Comprando o kit, você vem o DVD, vem as cinco réguas, duas canetas de tecido para facilitar aí você trabalhar, fazer os olhinhos, fazer os detalhes. E se você ligar agora, você ganha de presente estes dois termocolantes. Então, você pode ligar, você pode também acessar o site vitrinedoartesanato.com.br. Tem as galinhas lindas e charmosas aí na sua casa. E você continue ligado conosco aqui no Arte Brasil, porque nós vamos terminar esta galinha linda, gordinha e charmosa. É já! O programa Arte Brasil é feito para você, portanto, eu faço o convite para você sempre participar conosco. Pode ser assistindo, mas pode ser também enviando o seu artesanato para nós. Você fez um artesanato, fotografe e coloque no Facebook. É muito fácil. Facebook.com.br P-Arte Brasil Só isso. Facebook.com.br P-Arte Brasil Coloque na sua foto que nós queremos mostrar para você. E você que gosta de artesanato, por exemplo, hoje você viu as galinhas, você gostou, quer rever esta aula? Você pode acessar o site do programa, que é programaartebrasil.com.br Programaartebrasil.com.br Você vai ver aí o trabalho da Isamara e de tantos outros artesãos, da Rosana Norico, que hoje esteve já no início do programa conosco. Não se esqueça, acesse o site e divulgue, tá gente? Pode divulgar, avisa amiga, programaartebrasil.com.br É bom demais, né? Nós paramos com você passando o termocolante para o tecido, e aí? E eu me empolgo, já cortei tudo, já ia cortando esse também. Olha só, agora é muito simples, é só a gente cortar rente ao risco. Eu cortei as outras peças, a gente colou tudo. Ah, não tem margem, não tem nada. Não, não precisa deixar margem. É só eu cortar rente ao risco, fiz isso com todas as peças, e olha como é simples. É só eu dobrar a parte do tecido para cima do papel, eu retiro o papel protetor, tá vendo esse brilho que ficou aqui na peça? Esse brilho é a cola que já aderiu aqui, só que ela só vai reagir, olha, agora ela não cola, ela só vai reagir com o calor do ferro. Então, estando nesse ponto aqui, eu posso colar ele no EVA, no vidro, no MDF, no tecido, em diversas superfícies. Uma curiosidade que todo mundo tem e fica sempre perguntando é justamente do vidro. Mas pode colocar no vidro, e como que coloca? É com o ferro de passar. O termocolante sempre só vai reagir com o calor do ferro. Esses dias eu descobri, eu não tinha feito o teste ainda, uma das alunas falou assim para mim, posso colar com o secador? Falei, eu nunca tentei. Ela falou, então eu posso, porque eu já tentei e deu certo. Então, ótimo, fica aí a dica. Ela tentou, deu certo, e olha só, então eu coloco aqui no vidro e vou passando o ferro. Como ele é redondo aqui, eu não consigo ter um alcance total, então eu venho passando em partes. O único vidro que eu acho que não é legal fazer, sabe aqueles de decoração que são super fininhos? Ah, sim. Então, aqueles eu não acho muito legal, porque você tem que segurar, não muito tempo aqui o ferro, mas você tem que segurar algum tempinho. E pode aquecer e trincar. Aqui ele pode aquecer, tomar algum golpe de ar, ou você encostar em alguma parte fria, ele pode trincar. Estes outros vidros, como o de maionese e tudo mais, ele é super resistente. Então, aqui eu vou montando. Deixa eu mostrar antes de você, que você já começou a colar. Não pode deixar, olha, só eu queria mostrar esse detalhe, porque apesar do recorte aqui, ela colocou avançando para dentro. Isso, é, exatamente. Senão a pessoa vai querer fazer, tentar encaixar dentro do molde. Não, é, não precisa ficar exatamente encaixado, você vai sobrepor aqui. Então, nunca tem, foi ótima observação. Não precisa ele se encaixar, você sobrepõe e aí vem colando. Então, essa parte também é muito legal do trabalho, que é o quebra-cabeça aqui, né? Vamos montando, eu deixei aqui ainda levantado, que é para colocar a crista, que não necessariamente precisa ser por baixo. Se você esqueceu, pode colocar da forma que quiser. Aqui eu vou colocar um pouco abaixo e aqui ele tem justamente a curva do vidro. Não sei se minha mão está muito na frente, eu estou tentando, só por causa da curva, eu tenho que segurar um pouco mais aqui. É muito fácil, muito simples de fazer e gostoso demais. E eu gostei o nome que você deu para outra galinha de frango, eu gostei. Eu chamava ele de frango mesmo. Mas não é de frango. Olha, também pode chamar do que quiser. Aí vamos colocar aqui. Aí já também outras pessoas já disseram que nós estamos fazendo bullying com a galinha, porque chama ela de gordinha. Mas é muito fofa, não é? Ela é. Pode chamar de gordinha, que ela não liga. Daqui a pouco a gente vai poder mostrar para quem está em casa, foi o que eu comentei com a Zamara, é que você, apesar de ser um único molde, você pode mudar o jeito da galinha. Eu queria que você mostrasse agora, que acho que agora é o momento de mostrar que é possível. Isso, para pôr o... É. Que você pode colocar de frente, de lado, né? É, deixa eu ver. Então, vou mostrar essa daqui. Essa aqui, inclusive, eu coloquei em uma necessaire. Olha que legal. Aqui, o molde tradicional dela vem com o bico e o gogozinho aqui de frente, que já tem a marca dos olhinhos na régua e tudo mais. E lembrando isso que a Rita comentou, a gente poderia também mudar essa posição. Então, eu posso colocar o gogo aqui do ladinho, com o biquinho também de lado. Então, ela vai ficar olhando para frente. Venho colando do mesmo jeito. É muito... Opa! Ah, esse aqui eu não tirei o papel, né? Se não tirar o papel, ele não vai colar. Vamos tirar. Agora, ele ficou... Aderiu mais aqui. Bom, tirando. E colocando aqui. Muito facinho. Olha, com o mesmo molde, você muda a posição da galinha. Deixou ela bem charmosinha. Já ficou bem interessante aqui, né? Agora, é só voltar a régua em cima para fazer os detalhes. Como a gente tinha comentado, olha, ela vem aqui com dois olhinhos, que é para fazer com o bico aqui na frente. Então, não vamos esquecer, nesse momento aqui, se você mudou o bico de lugar, não vai colocar dois olhinhos, tá? Então, coloca sempre o olho próximo ao bico e aí faz um olhinho só. Olha que fácil. Não é fácil? E com o pincel, a gente vai fazer um sombreado em volta dessa galinha. Pode ser com tinta para tecido. Quem tem mais habilidade, sempre eu comento, quem tem mais habilidade com pintura, pode caprichar, fica super legal. Lembrando e avisando as amigas que estão me ensinando a fazer, me dando dicas de pintura. Estou me esforçando, gente. Estou me empenhando. Eu vou aprender a fazer, tá bom? Mas quem não sabe... Olha, se ela está dizendo que não sabe, já está ficando lindo, imagine. O trabalho é muito lindo. Mas ela sabe sim, ela fica brincando, porque ela sabe. Se você olhar todas as galinhas, galos e galinhas, nesse galinheiro hoje aqui no Arte do Brasil, tem um mais charmoso que o outro, né? Os meninos daqui a pouco vão mostrar para você. Segura aí, segura aí. Segura os detalhes aí. Mas na realidade, eu não faço muita coisa de pintura em tecido, né? Eu não faço aqui, porque quem sabe fazer pintura vai, obviamente, ter um capricho. Mas eu acho que o que é bacana é isso, que assim, identificar o trabalho para quem está chegando, para quem está começando, para quem ainda não tem habilidade. Se a pessoa olha um trabalho muito difícil de fazer, ela desiste. E olhando aqui, você vai ver que até sem habilidade para pintura, você vai conseguir, com certeza, montar e ficar feliz. O legal é ficar feliz com o trabalho. Aqui, olha, como essa galinha aqui, ela está na praia, as outras pecinhas, posso deixar aqui para mostrar? Olha aqui, Márcio. Aqui eu cortei já todas as peças do guarda-sol, olha. O chapéu e o laço, que eu tinha feito o laço separado. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, vou retirando o papel aqui de trás e vou posicionando onde eu acho que fica legal. Agora, ela já desistiu do chapéu. O chapéu está aqui na areia, aqui do lado. Se quiser pôr na cabeça dela também, pode colocar. Bacana que você pode criar outras possibilidades aqui. De repente, você põe uma cerquinha ali atrás. Você pode pôr no Natal um chapéu de Papai Noel. Na época de primavera, você incrementa. Então, você vai dando um aspecto, uma característica diferente. Eu quero que você me espere para fazer o guarda-sol. Tá. Porque eu estou convidando as nossas amigas para ligar na vitrine do artesanato e fazer o pedido desse kit. Esse kit está completo, esse kit está maravilhoso. Olha só, vem o DVD. Junto com o DVD, vem cinco réguas com todas as galinhas. Vem o galo, vem a galinha da Angola, a galinha gordinha. Vem o franguinho, que eu falei para ela que parece um franguinho. E vem também aí o pintinho. Então, todo esse material, né? E é um maravilhoso material. A qualidade, olha. Vou até pegar aí. Olha, é durinho, é firme. Então, além de tudo isso, vem duas canetinhas para tecido. Então, se você ligar agora 0800 380 2000, 0800 380 2000, ou para quem é de São Paulo, 3382 2000, você pode ganhar um brinde. Esse termo colante, dois termos colantes. Se um já estava bom, dois é melhor ainda. E lembrando que você pode acessar o site vitrinedoartesanato.com.br e pedir esse kit para você fazer sem segredos este artesanato. Olha quantas galinhas lindas. Então, nós vamos ver essas galinhas lindas aí. Vamos para o intervalo e voltamos já já com Arte Brasil. Arte Brasil A galera que curte o programa Arte Brasil tem nos enviado as fotos dos seus trabalhos. E nós vamos conferir agora no FanArte Brasil. E estes trabalhos que você vai ver daqui a pouquinho, você vai conferir lá no Face. Vá até o Face. Mesmo que você não tenha tirado foto de artesanato, vá lá nos prestigie. www.facebook.com.br www.facebook.com.br Fácil, né? Entre no Facebook, então, lembrando, facebook.com.br www.facebook.com.br www.facebook.com.br Parabéns, viu, Adriana? E o Bento Oliveira, da cidade do Rio de Janeiro, fez essa pintura em MDF que ficou linda e charmosa. Olha que ideia legal. Ó, que charme, tá aí, olha. E a Emília Vieira, de Itabuã da Serra, São Paulo, ela fez essa pintura. E você vê que é uma caixa, uma charmosinha, um presente charmoso lá dentro. Pronto, ficou demais. Parabéns, viu, Emília? E o último trabalho que nós vamos mostrar hoje é da Gardênia Alves de Santana, de Juara, Mato Grosso do Sul, fez esse conjunto para banho. Todos os trabalhos são muito lindos, então, parabéns. Eu quero a sua foto do seu trabalho, hein? Lembrando, basta você entrar no Facebook, então, facebook.com.br www.facebook.com.br E já que a gente falou de fã, né, fã do Arte Brasil, Eu quero mandar um beijo para a Iracema, para a Thelma, para o Carlos Márcio, para a Sara e para o Rafael, que são lá de Aparecida, Aparecida de Goiás, é isso? Bairro Cruzeiro do Sul, e são amigos do Fernando, do Canal Rural. Olha que show, hein? Iracema, você gosta de artesanato? Iracema é apaixonada com artesanato. Só não sei se ela é apaixonada com galinha, que se ela não falou para mim. Mas eu quero as pessoas realmente participando conosco, mandando abraço para a gente, a gente manda abraço para eles. Bom demais, não é? Troca aí de energia, muito bom. E aí, vamos para o guarda-sol? Vamos lá. Bom, deixa eu só terminar o chapéu aqui. Ah, verdade, falta o laço, né? Falta o laço para dar esse charme todo. Ah, que show, olha aí. Coloco aqui o laço no chapéu. É bacana que você pode brincar com as cores. Aquele outro que eu trouxe pronto, eu já trouxe em outras cores também. Para ninguém ficar preso só nessa ideia. Se não, querem fazer só dessa cor e não precisa ser assim. Bom, o guarda-sol eu vou começar pela parte do meio, que é maior. Ah, isso é importante. Então, eu escolho aqui a posição que eu quero. Vou colocar a parte central dele. Sempre começa pela parte central. É, eu prefiro, porque assim você consegue depois ir arrumando. E aqui você já vê também o posicionamento, como são partes bem pequenininhas ali, senão você não vai conseguir depois idealizar. Essa do meio você já tem uma ideia, né? Onde vai ficar o risquinho aqui e já vai colocando. Então, você vai pegando as outras partes e colocando ao lado desse central. Aí, nesse caso, precisa ficar bem coladinho, assim. Bem rente ao risco? É, às vezes eles não se encaixam perfeitamente, porque mesmo que você desenhe perfeito, na hora de cortar, às vezes entra um pouquinho, sai um pouquinho mais para cá. Então, você vai apenas montando. Pode até sobrepor ou deixar do lado, porque quando você vai passar a caneta aqui, ele cobre o espaço que ficou entre eles. Ah, então pode sobrepor também. Pode, pode sobrepor. E vem colando aqui novamente. Lembrando que eu sempre dou a dica que é importante na hora de colar no tecido, você vai fazendo a sobreposição e para finalizar, você precisa deixar 15 segundos. Mas esse tempo é só realmente para o tecido. Se for colocar em qualquer outra superfície, assim como o vidro, não precisa deixar os 15 segundos, tá? Esse tempo aqui que a gente está deixando, que é pouquinho aqui, mas você colocou, ele colou. No final, eu ainda até seguro um pouco mais sobre todas as aplicações. Um pequeno detalhe. Tem algumas pessoas que são exageradas, e aí falam assim, ah, mas 15 segundos? Um, dois, três, quinze. Já acabou. Não deu tempo, não colou direito. Se deixar um pouquinho mais. É, tem que prestar muita atenção no tecido, na temperatura do seu ferro, porque eu sempre comento, você tem que deixar o ferro na temperatura algodão ou linho, que é bem quente. Isso é importante, hein? É. Só que tem ferro que ele, ou tá, eu não sei, pode estar com algum problema, eu mesma queimei esses dias, que eu estou acostumada com esse ferro e com outros ferros, mas eu peguei um outro que ele tinha uma temperatura, não sei o que era aquilo, só sei que eu deixei os mesmos 15 segundos e queimou o meu pano. Então, o ideal é deixar 15, lembrando que 15 é contado pausadamente. Tem gente que já fica com medo de queimar e conta assim, um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, acabou. Não, esses 15... Nem respira. É, esse 15, se for esse 15 bem apressado, tem que ser 30, então, né? Mas tem que ser 15 segundos, que é o ideal, mas faz o teste antes no teu tecido, faz o teste pra ver como que tá a temperatura, né, do seu ferro. Eu acho o ideal testar antes. Olha só como ficou legal, como já mudou aqui a cara desse vidro, não ficou bacana? Ficou charmoso. Deixa eu ver se assim fica mais fácil de ver. Olha, aí o chapéuzinho aqui, que você também poderia pôr na cabeça da galinha se quisesse, o guarda-sol, muito charmoso. E agora eu vou fazer o guarda-sol com o acabamento. Então, aqui eu venho riscando, fazendo todo o contorno com a caneta pra tecido, que, inclusive, vai junto com o kit. Deixa eu ver se dá certo aqui pra ver. Olha, eu vou fazendo aqui todas as pecinhas, do mesmo jeito que eu poderia fazer em volta... Poderia não, que eu devo fazer em volta do chapéu também, né? Fazendo o contorninho do laço, fazendo os detalhes do laço. Isso que é bacana pra você concluir o seu trabalho. Aqui até sobrou uma pontinha dessa peça aqui rosa, mas depois é só recortar. Olha como é fácil. E ainda vou fazer... Aqui eu fiz o risco reto. E eu posso fazer como se ele tivesse costurado. Ah, eu acho tão charmoso. Eu adoro esses... Fica assim com uma cara meio country, meio... É muito charmosinho. Dando remendadinho, né? Uma coisa assim. Você pode fazer imitando o caseado também. Aí, realmente, o restante dos acabamentos... Eu gosto quando eles mostram... É nítido, né? E quem tá em casa aprende também. Fica muito charmoso. Gostei, viu, Zanara? Fica muito legal, né? Sempre eu sugiro, porque é lógico que tem gente que gosta das coisas um pouco mais sóbrias, tem gente que já gosta um pouco mais... Você pode pôr brilho, põe laço, põe botão. Aí, o jeito que você vai decorar as suas peças é o gosto de cada um. A gente dá a ferramenta, que você pode trabalhar com o EVA, com a madeira, com o MDF, no vidro. Olha como fica legal. Qualquer lugar que suporte o calor do ferro, pode usar. E do secador, né? Que agora eu aprendi. Ok. Aí, uma curiosidade, ela pode fazer com tecido também o cabo do guarda-sol. Pode fazer, ou com risco ali naquele outro vidro eu fiz. Ah, esse aqui você fez um risco. Fiz com o tecido. Com o tecido. Fiz aplicado com o tecido. Aqui na necessaire... Só para virar mais um pouquinho, olha. Ficou legal, né? Você viu o lacinho? Só de fazer o acabamento no lacinho, já ficou bacana. Aqui na necessaire, eu já fiz com a caneta. Coloquei uma régua e fiz com a caneta aqui. Porque o tecido aceita também, né? Isso, é. Ficou mais fácil. Se for fazer no vidro, pode fazer com aquela caneta permanente. Dá para fazer também. Verdade, verdade. Está aí o trabalho da Isamara. Isamara, parabéns por esse trabalho lindíssimo, realmente lindo. E eu quero convidar você que achou esse trabalho maravilhoso, que você simplesmente ligue e peça a esse kit que nós vamos mostrar para você. Porque esse kit vem com o DVD, cinco réguas e duas canetinhas para você fazer barrados, para você decorar vidros, decorar a sua casa. No DVD, você vai aprender o passo a passo, tá certo? O passo a passo para usar o risco, fazer as montagens, as combinações de tecidos. E se você ligar agora e pedir esse kit para você fazer aí na sua casa, você de qualquer lugar do Brasil, basta ligar 0800-380-2000, 0800-380-2000. E se você é aqui da região de São Paulo, DDD11, é o 3382-2000, 3382-2000. E a qualquer hora, a equipe da Vitrine do Artesanato, sabe como que eles estão prontos? No site, esperando você acessar. Acesse o site vitrinedoartesanato.com.br, peça esse kit e faça suas galinhas. Se você ligar agora, lembrando, hein? Se você ligar agora, você ainda ganha estes dois termocolantes para você já começar a decorar e fazer as galinhas do jeitinho que você quiser. Charmosinhas, lindinhas, maravilhosas. Então, agradecendo a participação hoje da Rosana Norico conosco, agradecendo a participação da nossa querida Isamara Custódia. As duas lindas e charmosas trouxeram as galinhas. Muito obrigada por vocês. Eu que agradeço muito de ter a oportunidade de estar aqui. Eu já agradeci a Rosana, agora agradeço a Isamara. Até o próximo programa? Até o próximo, que seja logo, né? E eu convido você a fazer uma viagem pelo nosso galinheiro, porque tem galinha linda e charmosa para você. Um beijo grande e até o próximo Arte Brasil, 3 horas da tarde aqui no Canal Rural. Até mais, gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma